Boa tarde, bom dia, boa noite, na verdade nem sei em que horário você está assistindo essa live. Pra mim é a tarde, então boa tarde, que Deus possa falar com você hoje. Que bom que você está nos recebendo na sua casa. Nós estamos muito felizes de poder estar com você e estar dentro da tua casa, que coisa mais linda. Hoje eu quero contar uma história que está na palavra de Deus e ele é a história de Jonas. Eu acredito que você já conhece essa história, mas eu gostaria de contar ela de novo pra você. Porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, não é verdade? E eu acredito que assim como Deus falou comigo, vai falar com você. A palavra de Deus nos diz que Jonas era um profeta e ele era um profeta que amava Deus. Ele era uma pessoa que estava muito feliz com Deus. Ele tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha o amor de Deus. Ele tinha o amor das pessoas do redor dele. Deus amava o povo dele. Um dia, Deus falou pra Jonas, Jonas, eu preciso de você, meu filho. Jonas falou, sério, Deus? Pois é, que você precisa, eu quero te servir. E Jonas falou pra Deus. Deus falou pra ele, olha, eu preciso que você vai pregar pra Nínibis. Nínibis. Ai! Nínibis era um povo que ele não gostava muito. Era meio que assim, Nínibis, sabe? Eles não se gostavam. E Jonas não gostava desse povo. Ele era um povo mau. Era um povo rebelde. Então, Jonas olhou e pensou e falou, ah, Deus, eu não quero. Mas falou assim, tá bom, o que eu vou falar? E Deus falou, eu preciso que você vai pregar contra ela. Como assim? É. Eu quero que você fale que eu vou destruir eles. Eles precisam se arrepender das coisas erradas que eles estão fazendo. Porque eu vou destruir. Jonas falou, pai, eu não vou não. Jonas decidiu fugir de Deus. Você acredita nisso? Alguém conseguiu fugir de Deus, criança? Hum, é lógico que não. Jonas decidiu fugir de Deus. Sabe o que aconteceu? Ele foi e pensou, eu vou fugir. E eu vou para uma cidade bem longe de Nínibis. Ah, sim, eu vou. Eu vou pegar o melhor barco que tiver. Eu vou comprar a minha passagem. E eu vou fugir. Como se ele pudesse, né, gente? Mas tem crianças que também... Ah, vocês sabiam? Tem crianças que andam camufladas, assim, entre os amigos. Que andam camufladas lá na escola. Tem crianças que estão muito bem. Porque o papai e mamãe vão para a igreja. Porque ele pode fazer o devocional dele. Porque Jesus ouve ele. Ele está de boa. Mas ele não quer saber nada de contar de Jesus para os amigos. Não está nem aí com as pessoas. Os tios, as tias. Sabe? Ele diz, hum, falar de Jesus. Daqui a pouco eu passo vergonha. Ele diz, não quero? Ah, não. Esse treino não é para mim, não. Sabe o que aconteceu? Jonas comprou o seu bilhete. E disse, eu vou para a Társia. E fugiu de Deus. Ele subiu no barco. Enquanto todo mundo estava dentro do barco. Sabe onde que Jonas foi? Foi, sim. Ele foi dentro do barco dormir. Misericórdia. Como que pode? Olha o Jonas aqui dormindo, gente. Jonas começou a dormir. E o barco começou a andar. Todas as pessoas estavam muito felizes nesse barco. E a Bíblia conta que Deus queria dar uma lição para Jonas. E o barco começou a se balançar. Deus mandou um grande vento. E as ondas começaram a soprar. E elas começaram a ficar altas. Meu Deus, o que era um vento se tornou uma grande tempestade. E as pessoas começaram a ficar com medo. Nós vamos morrer. O capitão do barco, ele desesperado. Nunca tinha acontecido uma coisa dessa com ele. Falou assim para ele, joguem as suas coisas. Joguem suas malas. Seus pertences. Tudo para o mar. Gente, que coisa triste. Quando você faz uma viagem, você leva coisas boas. Coisas bonitas. A melhor que você tem. Não é verdade? Pois eles tiveram que jogar tudo fora. Para tirar o peço que estava no barco. E mesmo assim a tempestade não se acalmava. E todos eles começaram a se desesperar. E clamar aos seus deuses. E clamavam e pediam, por favor, socorre-nos, socorre-nos. Até que o dono do barco, olhando para todos os lados. E percebeu que Jonas estava dormindo. Olha aqui, Jonas. Dormindo. O dono do barco, o capitão, chegou em Jonas e perguntou, Jonas, meu filho, como você pode dormir? Você não percebe que nós estamos morrendo? Que é uma grande tempestade lá fora. Jonas, que não era tonto, percebeu que o problema era ele. Sabe o que ele falou? Ô, senhor capitão, por favor, me enxogue no mar. Porque se você me enxogar no mar, essa tempestade vai se acalmar. Ele falou, não, meu filho, clama ao seu Deus. Pensa para ele, socorro. Eu não quero te jogar no mar. Se eu te jogar no mar, você vai morrer. Não, me enxogue no mar, que essa tempestade vai se acalmar. Hum, Jonas queria de novo fugir de Deus, né? Ele achava que se enxogasse no mar, ele ia morrer e tudo ia ficar certinho. Despertão ele, né, gente, querendo dar um jeitinho. Em vez dele pedir perdão a Deus e falar para eles, não, me levem para Nínive, eu vou, porque eu estou desobediente. Não, madou que chogue no mar. Até convencer eles. E eles, com muita preocupação, chegaram Jonas no mar. Pô, a tempestade na hora se acalmou. E aí, sabe o que aconteceu? E vieram os peixinhos. Ah, um monte de peixinhos diferentes, né? Viram algo diferente no mar. E começaram-se a chegar perto de Jonas. E Jonas tentando nadar nesse mar ali, né? E ele pensou que ia se dar bem. Hum, vocês acham que ele se deu bem? Ele estava sendo desobediente, fugindo de Deus, querendo dar um jeitinho. Não, Deus queria dar uma lição para toda a vida, para Jonas. Sabe o que Deus fez, criança? Deus mandou um grande peixe. E esse peixe veio e começou a nadar. Até os peixinhos pequenininhos se assustaram. E sabe o que aconteceu? Esse peixe obedecia a Deus, porque a natureza obedece a Deus. E esse peixe veio e engoliu Jonas. Ah, Jonas foi parar dentro da barriga do peixe. E o peixe nadou, nadou. E nadou lá nas profundezas. Eu acho que Jonas estava com dor de barriga. Ele estava com tontura. Ele estava com muito medo. Dentro da barriga do peixe, ele percebeu que ele tinha feito uma coisa terrível. Ele tinha desobedecido a Deus. Meu Deus! Você acha que Deus ia deixar barato? Não. Criança, quando você desobedece a Deus, Deus não deixa barato. Toda desobediência tem consequência. Você pode ter uma consequência agora, ou pode ter uma consequência depois. Mas toda desobediência traz consequência. E assim aconteceu com Jonas. E ele começou a sentir que esse grande peixe, nadando com ele. E Deus estava trabalhando com Jonas. Deus estava querendo amolecer o coração desobediente de Jonas. E naquele lugar, dentro da barriga do peixe, Jonas sorou ao Senhor. Jonas se arrependeu. E ele disse, papai, eu pequei contra o Senhor. Eu estou sendo muito desobediente. Eu te peço perdão. Se o Senhor me der uma oportunidade, eu vou obedecer. Sabe, criança, obediência, sem mudança, arrependimento. Sem mudança, não é arrependimento. Nós temos que mudar. Então, Deus deu uma nova chance para Jonas. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus mandou o peixe vomitar. Vomitou, Jonas, em terra. Já não estava mais no mar. Vomitou, Jonas, em terra. Devia ter cheiro a tudo, né, gente? Ai, que horrível que é desobedecer. Jonas deve ter tomado um banho ali mesmo, na água. E diz, Deus falou para ele, vai obedecer? Filho, voou, e ele foi para Nínive. E ele pregou para todos os Níniveitas do amor de Deus. E sabe o que aconteceu? Todos eles se arrependeram. Todos eles pediram perdão a Deus. E Deus salvou aquela nação. Sabe, criança, a Bíblia diz que nós podemos ser representantes de Jesus aqui na terra. Nós somos os representantes dele. Nós não podemos fazer a sessão de pessoa. Porque você e Niel somos melhores que ninguém. Jesus morreu por todos. E ele não quer que você fique de boa na tua casa, usufruindo tudo de bom, indo para a igreja, indo para a escola dominical, nem vendo os milagres de Jesus na tua vida. E só para você, não isso se chama egoísmo. Então, você precisa falar do amor de Jesus, porque esses seus amigos que não têm Jesus, essas crianças que estão na escola que não têm Jesus, esses seus familiares que não têm Jesus, infelizmente, eles não estão indo para o céu. E a Bíblia diz que se nós amamos, nós vamos falar do amor de Deus. Então, a palavra que o Senhor nos dá hoje é essa. Saia desse seu sofá o dia inteiro na sua internet, ou no seu egoísmo, e comece a falar do amor de Jesus. Porque esse é o tempo, e você é a pessoa que Deus escolheu. Você é um Jonas para esse tempo, para esses seus amigos, e você pode contar do grande amor de Jesus. Amém? Então, que Deus te abençoe, que essa palavra venha mesmo, assim, dentro do teu coração, como foi no meu, fazer melhorada e produzir mudanças. Lembre, arrependimento sem mudança, é só palavreria. Se você quer hoje, você pode pedir perdão ao Senhor, e decidir mudar. Eu vou chamar a pastora Vivi, que ela vai estar orando junto com a gente, levando a gente em oração, e nós vamos clamar ao Senhor, para que Ele traga um direcionamento à sua vida. Em nome de Jesus, eu amo vocês. Oi, crianças! Tudo bem? Que saudade de vocês, e que palavra maravilhosa hoje, Tia Bete! Como Deus ministrou o meu coração, tenho certeza que Ele também falou o seu coração. Quantas riquezas nós aprendemos hoje, não foi? Como é importante nós sermos obedientes na primeira vez, e não ficar ouvindo Deus falar conosco, e jogando para frente. Nós precisamos, assim que ouvir a voz de Deus, obedecermos, porque isso vai nos livrar de sofrimentos, e isso vai livrar outras pessoas também, de sofrer, sabia? Então, quando você tiver uma direção, um mandamento de Deus, uma palavra de Deus, uma palavra dos seus pais, obedeça rapidamente, não fica demorando, não fica adiando, deixando para depois, porque isso vai trazer consequências perigosas. Jonas, por exemplo, foi parar na barriga do peixe, do grande peixe, por causa de uma desobediência, mas assim que ele se arrependeu, e entendeu que ele tinha que obedecer, Deus tirou ele de lá, e levou para a vontade dele, para o propósito dele novamente. Crianças, outra coisa importante, não seja egoísta, não guarde o amor de Deus só no seu coração, né, Tia Bete? Compartilhe com os seus amigos. Quando eu era uma menina, na escola bíblica dominical, a professora me contou a seguinte situação, Tia Bete, imagine, se quando Jesus voltar, você for para o céu, e olhar para o lado, e não ver os seus amigos da escola, lá com você, que tristeza, imagine, você passou um ano inteiro, com seus amigos na escola, com seus priminhos, e não falou do amor de Jesus para eles, e eles não vão poder ir para o céu, por causa disso, é uma tristeza mesmo, mas isso não vai acontecer, não é verdade? Porque você vai ser uma criança corajosa, e você vai falar do amor de Jesus, e eles vão receber esse amor, e vão poder ir para o céu com você também, amém? Vamos orar então? Junte as mãozinhas, posição de oração, Senhor Jesus, nessa hora, nós queremos te agradecer por essa palavra, e queremos te pedir, nos dê forças, para que nós venhamos conseguir, te obedecer rapidamente, entender a tua voz, entender a tua palavra, as tuas ordens, até mesmo quando o Senhor fala através dos nossos pais, dos nossos professores, através dos adultos, que possamos ser obedientes imediatamente, rapidamente, para que nós não venhamos sofrer consequências, coisas ruins não venham a acontecer conosco, em nome de Jesus, nós te pedimos também, nos dê coragem, para falar do amor de Jesus, para os nossos coleguinhas, na escola, nossos priminhos, e todas as pessoas que nós conhecemos, para que elas também, possam ter o amor de Deus, e possam um dia, ir morar no céu com o Senhor, nós oramos isso, e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe vocês, estamos com muitas saudades, pedindo ao Papai do Céu, e crendo que em breve, nós vamos poder estar juntos novamente, nos abraçando muito, recebam aí o nosso abraço, abraça aí, pastora Vivite, a Bete, todo o Ministério Kids, mandam um grande abraço para vocês, beijo no coração, amamos muito vocês, amém? e aí, amém? 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 Obrigado.